Mala, bro Mulher de réu Mulher de réu Aí o rapaz dá um ganho lá Então eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Ai, me sei Ah, eu tô chegando É, eu tenho acesso aqui mais rápido Eu não vou jogar 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 Eu já tava na frente 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 A aula vai O computador na tela da minha aula Não sei É de pé só pra te orientar O tempo pra você Só não ficar aqui não, viu Vai ligando o tempo pra você vai na frente No parê Mal Carul Carul Zeu, watch Mor incêndio Ai, mano Ai, mano Valeu, cara, voltei! calando, vai aqui agora? Foi um melhor. É assim, cara de santinho Dizia ser irmão Mas já diz o ditado Quem vê cara não dá coração Cara de santinho Dizia ser irmão Mas já diz o ditado Quem vê cara Olha aí, olha aí, olha aí Traíra, traíra Você tá na mira Traíra, traíra Você tá na mira É de sítio É de sítio Obrigada, hein É Oi O Marinho tá tudo bem O Marinho tá tudo bem É a coisa mais esperada E dessa vez tá saindo Bem espeladinho, preparado Muito carinho pra todo mundo E estamos aí hoje no experimento também Que tá bombando A gente tá gravado ontem A gente tá fazendo a festa O mito é na base do pecho O mito é na base do amor O mito não se vive de medir O mito é na base do pecho O mito é na base do pecho O mito é na base do amor O mito é na base do pecho O mito é na base do pecho O mito é na base do pecho Para todos os atletas que a gente gostou Graças a Deus a estabilidade para o melhor padrão Muito bom, ainda mais um experimento, aqui nós estamos com uma grande estrutura, o povo está vendo que está muito bem, para poder participar do site de jornada de saúde. Obrigado.